Nota de corte, disparado o assunto que mais tem tirado o sono de quem vai prestar a prova do concurso do TJ São Paulo. E nesse vídeo eu vou te dar um apanhado geral, eu vou te dar a minha expectativa em relação à próxima nota de corte do concurso de escrevente. Bom, sem enrolação, você está vendo na tela aqui, esse aqui é um e-book, inclusive é um e-book gratuito que eu fiz. E nesse e-book aqui eu tenho todas as notas de corte. Então vou abrir aqui, a gente vai no índice aqui, vai clicar em nota de corte dos últimos concursos e cá estamos nós. Se você quiser baixar esse e-book eu vou deixar aqui para você, meu site está dando um monte de problema lá, mas espero que você consiga baixar, é um e-book gratuito. Se você for no índice lá que eu falei para você, você vai ter tudo sobre o salário, sobre os benefícios, atribuição, carga horária, enfim. É o e-book mais completo, a galera costuma vender um e-book desse aqui por mais de 50 reais e eu estou te dando gratuito. Então se você quiser, vai estar o link aí para você baixar. Vamos embora, nota de corte, o que é o lance? O que é a nota de corte, Matheus? É simples, o TJ deixa algumas pessoas habilitadas no concurso se houver necessidade para convocar. Então ele já estipula uma quantidade de pessoas, quem conseguir bater essa nota, o último habilitado, vai ter o que a gente chama de nota de corte. Bom, nesse e-book aqui eu separei para você a nota de corte dos últimos concursos. Coloquei em ordem, você vai ver aqui. Então tem o nome da cidade, a RAJ, região administrativa judiciária, eu já coloquei em ordem 1, 2, 3. Aqui você tem a nota do último concurso de 2014 e 2015 e aqui a gente tem o concurso 2017 e 2018. Por que 2014 e 2015? Porque na época esses concursos eram separados, mas é bom para você já ver a nota dos concursos anteriores. Então aqui a gente tem a relação, por exemplo, São Paulo, que é sem dúvida que tem mais vagas, já estipuladas no edital, a gente tem 400 vagas. A gente tem aqui, a nota de corte era 81 e depois no último concurso 2017, no caso, a nota de corte foi 83. Então você vai ter esse documento com todas as notas. Por exemplo, notas baixas que a gente teve, Guarulhos aqui e Osasco foram as regiões com notas de corte mais baixas. No caso, aqui na RAJ 1, que é a RAJ de São Paulo. Mas você tem um apanhado geral. O que aconteceu? Na prova do interior, como eles vieram um pouquinho depois, o concurso da capital veio primeiro, 2017 e 2018 a gente teve o interior. Se você for reparar, as comarcas da região do interior, todas elas aqui a partir da terceira, a segunda, a terceira, quinta, porque a quarta também estava junto com a capital, você vai perceber que as notas são um pouco maiores. Então você tem aqui, por exemplo, Araraquara, 86, Batatais, 86, Ribeirão Preto esteve entre as comarcas com a nota de corte mais alta, 87 pontos. Enfim, a gente teve sim um acréscimo considerável. Um fator simples, uma prova veio, a prova da capital, e logo depois veio a prova do interior, como um espaço de tempo relativamente curto. O que aconteceu? Uma galera que estava preparada, que havia feito o concurso da capital, prestou o interior. Então isso naturalmente elevou as notas. Então esse é um fator que você tem que levar em consideração para esse acréscimo aqui. Outra coisa que aconteceu é que o TJ, nesse concurso de 2018 do interior, ele fez uma coisa interessante. Ele diminuiu a quantidade de habilitados. Então não tinham tantas pessoas habilitadas para a segunda fase. Então, por exemplo, você pegava algumas comarcas e houve uma redução. Ou seja, quando você reduz a quantidade de pessoas que vão ficar habilitados, naturalmente você vai pegar uma fatia de pessoas com notas maiores. Então isso naturalmente gerou notas maiores. A nota maior que a gente teve no interior foi a nota de 87 pontos. Essa no interior foi a nota mais alta. O que eu quero te trazer aqui? O seguinte, muita gente falando sobre nota de corte, que vai ter acréscimo. Eu, no último concurso, eu falei que haveria um acréscimo. Deve ter o vídeo aqui, depois eu até vou colocar no card, já faz até bastante tempo. Era uma época que eu era todo quadrado falando. Enfim, a gente evolui, é o que acontece. Se a gente não parar, a gente evolui. Mas a verdade é que eu falei que haveria um acréscimo de nota. Agora, a minha expectativa é completamente diferente. E eu acredito de verdade que vai haver um decréscimo na nota. Por quê? Por dois fatores. O primeiro deles, a gente vai ter um concurso unificado. Ou seja, todas as regiões administrativas. Então, a pessoa vai ter que, no final das contas, optar por uma comarca. Por mais que ela possa fazer mais de uma inscrição, e ter uma galera que faz até cinco inscrições, adora dar dinheiro para a Unesp, isso é uma viagem. Eu, particularmente, não acredito nisso, mas gente desesperada sempre tem. E eu entendo o que a pessoa está passando, mas não é a melhor estratégia, na minha opinião. Mas qual que é o lance? No fim das contas, ela vai ter que optar por alguma comarca. Ela vai ter que optar, na verdade, por uma circunscrição judiciária. A gente não escolhe a comarca. A gente escolhe a comarca só na hora que vai colocar, fazer a inscrição lá, quais opções para você seriam mais interessantes, e aí você coloca a ordem. Mas, via de regra, a gente escolhe mesmo a circunscrição. É um aglomerado de comarcas, não muda muito. Mas qual que é o lance? A pessoa vai ter que optar por uma região, então ela não vai conseguir competir, como aconteceu na última prova. O cara tinha feito a prova da capital, já estava em um bom nível, logo depois veio o interior, e aí a nota deslanchou. Esse é um fator. E o segundo fator, pouca gente está se atentando a isso. Mas eu quero mostrar isso aqui para você agora. Essa aqui é uma planilhazinha que eu fiz, com base no edital mesmo, essas informações estão no edital, e basicamente o que eu fiz foi colocar quantidade de pessoas que serão habilitadas, tanto lista geral, quanto lista especial e lista de negros. E aí somei o total das vagas, que as pessoas vão ficar habilitadas. O que aconteceu especialmente nesse concurso? O concurso de escrevente, o TJ São Paulo, vai deixar muita gente habilitada. Isso é uma ótima notícia para você. Serão mais habilitados do que qualquer outro concurso anterior que eu me recorde. Talvez isso muito lá atrás, mas nesse especialmente a gente vai ter. No final, eu fiz a soma aqui, são 9.680 pessoas habilitadas, somando todas as rádios. Para você ter uma ideia, no concurso da capital, no último concurso que a capital interior chamaram todos os habilitados, o anterior a esse último, foram aproximadamente 4 mil pessoas, porque era o máximo que ele tinha de habilitados. Agora ele está deixando quase 10 mil pessoas. Quer ver isso numa rádio? Vou pegar a minha rádio aqui, que é na cidade que eu passei, inclusive, Franca. Olha que interessante. Depois eu vou contar uma coisa em relação à Franca. O que aconteceu? O que sempre acontece nessa questão de nota de corte? Franca, vão deixar, a comarca, a circunscrição de Franca vai deixar 120 pessoas habilitadas, entre negros, deficientes e lista geral. Se você pegar o último concurso, eu tenho esse dado, foram 30 pessoas habilitadas. Veja só, 4 vezes mais pessoas habilitadas. E aí você fala, o que isso vai fazer? Óbvio, a nota de corte vai diminuir. Ninguém que você está acompanhando na internet te falou isso, a galera não sabe. A nota de corte de pessoas habilitadas, sem dúvida nenhuma, vai haver um decréscimo. Eu acredito muito em notas ali por volta de 80 pontos, tá? Talvez até abaixo. A gente vai ter comarca com nota bem mais baixa do que 80 pontos. Mas agora tem um outro ponto importante, a gente está falando de nota de corte de habilitados. Para a pessoa ser convocada, aí já é uma outra questão. E aí vai depender do ritmo de contratações. Mas o importante é você analisar que o TJ está sinalizando uma quantidade muito grande de habilitados, e ele não fez isso no último concurso. Então chama a atenção de verdade essa informação, é uma ótima informação para você. O TJ poderia reduzir isso porque ele reduziu no último. Então se ele colocasse 30 pessoas habilitadas novamente, não teria problema nenhum. Mas ele colocou uma quantidade bem maior. A expectativa é que haja de fato mais nomeações, ou que existam mais nomeações com base no que o TJ fez. Então eu quero que você fique atento e animado com essa informação. Mas lembra do que eu falei. Agora a questão de convocação, a gente vai ter notas sim altas. Você precisa realmente focar em fazer uma boa nota. E agora outro ponto importante, muita gente foca nessa questão da nota. Vou até voltar para mim aqui. O seguinte, qual que é o lance? A gente olha muito para a nota, pelo desafio que a gente tem que cumprir. Ah, eu preciso fazer 90%, 95%, sei lá quanto você quer fazer. Qual que é o lance? Galera, isso é uma preocupação que tira o seu foco do que realmente está no seu controle. O que está no seu controle? O processo e o sistema que você vai criar para fazer essa nota. Ou seja, como é que você vai estudar? Eu converso muito com os alunos e eu percebo que são pequenos ajustes que fazem você chegar nessas notas tão altas. Eu tenho alunos que estão fazendo aí acima de 90%. Aliás, tem aluno que está quase gabaritando a prova nos simulados do E360. E quem faz acima de 90 pontos carrega essa pulseira, que é a sou 90 mais. Então o cara está fazendo mais de 90% dos pontos. E você vai analisar na trajetória, não são coisas extraordinárias que a pessoa fez. Foram pequenos ajustes, mas principalmente são voltados para a sua rotina, para o sistema. Por exemplo, como é que eu vou fazer para estudar, ganhar tempo para estudar de repente uma hora a mais. Estava estudando duas horas, agora não posso editar, eu preciso estudar uma hora a mais. Então são esses ajustes que você faz. Às vezes, eu vou ter um compromisso que eu, sei lá, eu assisti a Netflix e eu vou diminuir a quantidade de horas que eu assisto a Netflix. E pode parecer bobo, mas é aí que está o aumento dessa nota, tá? Melhorar a sua técnica, estudar com técnica. Tem muita gente que está só assistindo aula ou lendo lei e grifando lei. E eu preciso te contar, isso aí tem baixa eficácia. Isso é só para você entender, você precisa ter sessões de estudo ativo. Então estudar ativamente com as técnicas corretas que fazem você aumentar a sua aprendizagem de fato, isso é o que vai fazer você chegar na nota. E você está preocupado com a nota, a nota de corte, o cara falou que a nota vai ser não sei o que, não. Foca no sistema, no que você tem que fazer todos os dias para aumentar a sua nota. Agora deixa eu só comentar algo aqui sobre essa questão da nota de corte. Vocês vão perceber, por exemplo, sempre que ocorreu uma nota de corte mais baixa, logo depois ela foi bem mais alta. Por quê? Porque existe o efeito manada. O que é o efeito manada? Dá uma olhada aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui Ituveirava. Ituveirava teve uma nota de 84 pontos. Ituveirava é uma cidade relativamente pequena e teve uma nota de 78 pontos. O que aconteceu no concurso seguinte? Uma galera se inscreveu para Ituveirava. Pô, nota de corte baixa, 78 pontos. Olha para quanto foi a nota, 84 pontos. Olha Jabuticabau, 78. Olha para quanto foi a nota, 85. Então tem uma galera que vai correr atrás de nota de corte e vai se inscrever para o pior lugar possível. Outra coisa importante, essas notas que eu estou mostrando para você, você não tem como prever. Por mais que eu tenha um pouco de experiência e consiga mais ou menos projetar alguma coisa aqui, eu garanto a você, certeza e convicção só vai saber depois que sair os habilitados para a segunda fase da prova. Então você tem que entender que isso, por mais que seja doloroso você tomar uma decisão, mas você precisa escolher. Uma vez escolheu, foca no que você tem que fazer e aí esquece essa questão de nota de corte e vai fazer a melhor nota possível. Então esse é um lance muito interessante. Inclusive, olha o que aconteceu com relação a Franca. Comentei com vocês aqui e eu me lembro especialmente porque tinha um aluno que fez a prova para a Franca. Olha só, Franca teve a nota de corte 84. No interior, Franca, no concurso de 2015, foi a comarca ou a circunscrição com a nota de corte das mais altas. Foi o top de nota mais alta. O que aconteceu? Uma galera fugiu de Franca, porque Franca tem a nota de corte alta, inclusive a minha região. A minha nota foi uma das mais altas da história e eu fiz em Franca também. E qual que era o lance? A galera fugiu. Aqui em Franca, é uma cidade relativamente pequena, aproximadamente 400 mil habitantes, mas a gente tem três faculdades de direito. Então tem uma galera do direito, aqui tem muito concurseiro, enfim. Só que aí muita gente fugiu. O que aconteceu? Enquanto todas as notas no estado, nas outras comarcas, subiram, Franca se manteve em 84. Algo difícil de acontecer, considerando o que eu falei para você. O concurso da capital e o do interior veio junto. Então, olha que louco. Quem escolheu Franca, conseguiu ficar melhor classificado do que quem foi atrás de, por exemplo, Tuverava, que teve a nota 78. No mesmo concurso, duas cidades aqui próximas, você pega uma com 78 e aí ela subiu para 84 e a que era 84 se manteve. Então, nesse exemplo aqui, só para ilustrar o que eu sempre falo, muito cuidado com correr atrás de nota de corte. Você pode escolher a pior comarca que vai ter a nota mais alta. E agora, antes de terminar, se eu fosse pensar uma estratégia, falei para você que você precisa estar acompanhando o sistema que você cria, a metodologia de estudo. E sem dúvida, o que mais funciona para concurso público são ou é estudar por questões. Por quê? Porque quando você estuda por questões, você tem aquele benefício de estudar ativamente e, além disso, mais ou menos do que antecipar futuras questões da prova. Por quê? Porque as bancas repetem. No meu programa, por exemplo, a gente tem a legislação lá com a anotação de todas... Quando você lê a legislação, tem a anotação de todas as vezes que aquele artigo foi cobrado. Você vai ver alguns artigos que foram cobrados oito vezes. Então, quando você faz as questões, automaticamente você já está meio que priorizando o que mais cai. Que, inclusive, é o que as pessoas mais me perguntam, Matheus, vou estudar só o que mais cai? Não, você estuda tudo, mas aí a ênfase das questões vão automaticamente direcionar para você, para o que mais cai. E aí, se utilizar isso com a técnica judítica que eu ensino, que, assim, resumidamente é você justificar a resposta de cada alternativa, não só marcar a alternativa certa, justificar a resposta é um pequeno ajuste, cara, mas faz uma diferença que você não tem ideia. Eu sempre fiz isso, eu pegava uma folhinha auxiliar e eu justificava por que era, por que não era. Tinha lá um crime e ele perguntava, é o caso de peculato? Eu falava, não, porque peculato é... Ah, é corrupção passiva? Não, corrupção passiva é... E eu justificava cada alternativa e isso faz você aprender. Então, se você já entendeu da importância disso, eu tenho um pacote de questões. Aliás, é um kit que eu formei, um kit emergencial com um pacote de questões, com 3 mil questões separadas por tema, com comentário para o concurso do TJ São Paulo. É, sem dúvida, uma ferramenta muito importante para você que quer passar. E como eu formei um kit, eu separei as 3 mil questões, inclusive com as... Tem 100 questões de atualidades, questões inéditas, que a gente criou com os assuntos que a Vunesp mais cobra. Mas, além disso, eu separei também, e você vai ter oportunidade, 7 simulados no padrão Vunesp, porque você precisa treinar a estratégia de prova, montar uma estratégia. Então, também os 7 simulados. Tem as aulas e a revista de atualidades, enfim, é um material muito completo e muito direcionado para o que realmente é relevante, que é estudar ativamente através de questões. Eu não estou dizendo que teoria não é importante, mas em algumas matérias, se você não tiver tanta facilidade, às vezes a parte de questões vai fazer você evoluir muito rápido. Então, eu vou deixar aqui no link também, na descrição, se você quiser conhecer esse kit, esse plano emergencial, com todas as questões em PDF, questões comentadas. Tem as vídeo-aulas de questões em vídeo para você aprender, matemática, sociológico, enfim. É um pacote que realmente vale a pena você conhecer e vai estar aqui embaixo. Bom, e antes de terminar, eu quero saber de você. Qual a sua expectativa em relação à nota de corte? Eu já falei a minha. Eu acredito que vai girar, na média, em torno de 80 pontos. Não vai ser mais alto que isso. E estou falando de nota de corte de habilitados para a segunda fase. Então, você tem uma grande oportunidade de ir para a segunda fase. Mas essa, é claro, é a minha opinião. Quero saber a sua opinião. Então, deixa aqui nos comentários o que você acredita que será a próxima nota de corte do concurso do TJ São Paulo. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.